Omozão Omozão segregated Do Silence What's up What are you trying to do Yes,저 have you And that's your happy I'm pumping Because I'm cooking But you're pumping What have you got What's up What's up E não ficaria quando tá passando mais ou menos A gente fica mais do que a gente fez Então deixe o nosso sonho a falar E seja que amanhã eu vou com a tua nova Vamos chamar, vamos chamar Vamos chamar Vamos fazer aqui no tempo do que você A gente acha que é uma resíduo que você E eu não vou fazer aqui no tempo do que você Esse é isso O que você bate no tempo do que você Vamos chamar Não adoro Não adoro Ah, tá cumprindo Ai, que é os amores O que é isso ? Se é na porta Que me vai dar Não vai em você Não vou caras de coração Que eu te não trago Cuidado pra mim Música 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 Música